Fala família, mas o Sepúlveda responde, vou responder a pergunta do Cláuber Lima. Ele coloca aqui o seguinte, Boa tarde tio Chico, primeiramente parabéns pelo seu trabalho, acompanho seus vídeos e dicas e eles têm ajudado muito. A mim e os amigos motociclistas. Tenho uma intruda 125, 2012, 2013, estou precisando trocar os capacetes. Atualmente são dois, são Samarino, barra Taurus, F1R, modelo novo, mas chegando na validade. Lembrando pessoal, validade de capacete de 3 anos. Quero comprar capacetes com bom custo-benefício, mas sem fugir da linha clássica, por conta do modelo da moto. Então, quero tua opinião sobre, você aconselha capacete aberto? Acho massa pela sensação de liberdade e percebo que existem modelos baratos da marca Biff, EBF, Ione, ProTorque. Acha que independente do modelo da moto, o capacete tem que ser mais moderno, consequentemente mais esportivo? Indicas alguma marca modelo? Lembrando que o uso é urbano e de volta do trabalho com minha esposa. Obrigado desde já, abração, Cláuber Lima. Caramba, que pergunta. É aquela coisa, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Galera, é o seguinte, eu tenho uma responsabilidade aqui no canal e eu tenho que seguir a responsabilidade que eu tenho aqui com vocês e como figura pública. Não é porque eu faço, eu sei que eu estou até... Eu juro que quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui, eu quero ser o mais sincero, eu sou sincero com vocês, mas assim, eu não quero ser hipócrita, beleza? Essa é a palavra, eu não quero ser hipócrita com vocês. Eu uso o capacete aberto, tá? Eu adoro o capacete aberto, eu tenho o capacete aberto old school, eu tenho o capacete da ProTorque, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas eu estou me segurando em fazer review. Eu já fiz um review de um capacete aberto, mas eu estou me segurando um pouco para fazer esses reviews pela responsabilidade que eu tenho com vocês, principalmente com os novatos. Porque capacete aberto é muito perigoso, galera. Não é seguro, tá? E aí eu não estou sendo hipócrita, por isso que eu disse, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu gosto de capacete aberto, adoro. Você tem aquela sensação de liberdade maior, vento na cara, e dependendo até do capacete, você tem aquela sensação de old school, né? Pego a Harley, dou uma volta com o capacete, a CBzona, né? Mais antiga, a CB450, boto o capacete old school. Ou eu estou de sitcom e uso o ProTorque aberto. É uma delícia. Além de ser um capacete super leve, super prático, tirou, colocou. Mas não é seguro, tá? Você fica sem a proteção da frente do rosto. Você tem o maxilar, o nariz, os dentes. Toda essa parte da frente aqui fica exposta. E a primeira coisa que você vai sofrer é com trauma facial, né? Buco maxilar. Então, eu vou trazer uma matéria mais pra frente. Agora não. Eu tenho uma amiga que ela é cirurgiana buco maxilar. Então, ela tem muitos casos de acidente de motociclistas. E eu vou trazer... É um vídeo chato? É. Mas é um vídeo que eu tenho que mostrar pra vocês. Os problemas de se usar um capacete aberto ou de não usar capacete. E ela tem essa experiência, essa expertise de fazer muita cirurgia buco maxilar. de gente que destroçou isso aqui, que acabou com a frente do rosto exatamente porque usou um capacete aberto. Então, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu vou dizer que eu uso, mas não é certo. E eu, pelo fato de ser uma figura pública, eu não posso dizer aqui pra vocês. Ó, galera, usa aí. É massa e... É por sua conta e risco. Eu uso, eu tô errado. Eu tô sofrendo, correndo risco. Inclusive, quando eu tava de sitcom, eu estava com um capacete desse. E eu vou mostrar pra vocês depois, quando eu fizer a matéria, com essa minha amiga cirurgiã. Eu vou mostrar o capacete. Onde foi que arranhou, vocês vão ter uma ideia de onde foi que bateu. Pra vocês terem uma noção do risco, entendeu? Me protegeu? Protegeu. Inclusive, eu tava com a viseira fechada, arranhou a viseira. Mas, se fosse uma velocidade até mais alta, dependendo da circunstância, eu teria tido problemas aqui na minha frente. Então, Clauber, né? Clauber, não recomendo, cara. Não recomendo pra você um capacete aberto. Por mais estiloso que seja, por mais legal que seja, não recomendo. Eu acho que você tem aí muitos capacetes, independente se a moto tua é mais old school, né? Com uma intrudinha que é uma custom. É uma moto mais estilosa. Ou se você tem uma moto esportiva, se você tem uma big trail. Enfim, tem que usar capacete, cara. Full face, né? Aquele capacete fechado mesmo. E aí, cara, você tem vários, vários modelos, várias marcas. E eu tenho algumas playlists aqui de capacete. Eu vou colocar aqui, ó, agora a playlist de capacetes. Que eu fiz alguns reviews de capacete. Inclusive, tem uns capacetes chineses que eu fiz também. E capacetes abertos. Mas, sinceramente, não recomendo que você compre capacete aberto, cara. Tá? Não recomendo. Pega um capacete full face. Eu sei que eu posso... Eu vou até fazer review também de capacete aberto. Mas sempre deixando claro nesses reviews. Olha, não é seguro. Não é. É muito arriscado você usar um capacete desse. Tá? Então, Cláudia, não vai não, cara. Pega um capacete fechado. Full face. Eu fiz vários reviews. Da Axis. Da LS2. Da NoRisk. Tem muita Matex. Tá? Tem muita marca boa com capacete acessível. Tá? Capacete com preço bom. A partir de 400 reais, você acha um capacete aí muito bom. Aí, você já sobe um nível maior de conforto, de confiabilidade. Esses capacetes abaixo desse valor, não é que eles não são seguros. Eles são seguros. Mas eles não são confortáveis e não são tão bons quanto esses capacetes que você já começa nessa faixa dos 400 reais. Que é, mais ou menos aí, os capacetes da Axis. Tá? E que tem um acabamento excelente. Assista essa playlist que eu coloquei e você vai ter aí um poder de escolha maior. Tá certo? Mas não recomendo capacete aberto. Tá bom? Um beijo. E você, meu inscrito, deixa aqui seu comentário, deixa sua experiência, o que você acha. Ah, outra coisa. Muita gente tem dito que capacete escamoteável, né? Que são aqueles capacetes que você abre, o pessoal chama de Robocop, né? Que levanta a frente. Não, eles não são seguros. Galera, não concordo com isso. O capacete escamoteável é seguro sim, tá? Não abre a frente. Algumas pessoas disseram, ah, porque tem relatos de que abriu. Aí depende da qualidade do capacete. Se você pega um capacete escamoteável desses muito baratinhos, realmente a qualidade não é confiável. Esses muito baratos. Tem capacete escamoteável aí de menos de 200 reais. Ou de 200 e poucos reais. Esses eu não aconselho, tá certo? Agora, a partir de 400, 500 reais, você já acha capacetes escamoteáveis seguros e confiáveis. Tá bom? Mas não gosto de generalizar dizendo que capacete escamoteável não é seguro, tá? Não é bem assim. Eles são seguros sim, são muito confiáveis. E eles têm esse conforto de você levantar a frente, você... Até o pessoal que usa óculos, né? Coloca o capacete mais facilmente, usa o óculos. Então, não concordo com essa linha de capacete escamoteável não ser confortável. E pra você também, Cláudia, capacete escamoteável é uma boa escolha, tá bom? Mas, meu inscrito, deixa aqui seu comentário. Deixa aqui sua experiência aí. Se você já teve algum acidente, conhecer alguém que teve algum problema com o capacete aberto. E também deixa sua opinião. O que você acha? Capacete aberto é legal? Não é? É seguro? É bonito, né? É confortável. É legal que você tira rápido. Mas, será que é seguro? Não, com certeza não. Tá bom? E é isso aí. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se você não tá inscrito, se inscreva. Veja se você continua inscrito, porque o YouTube tá bugado. E não se esqueça das minhas rifas, tá pessoal? A Linde 125 já tá mais da metade aí da meta. Então, falta pouco pra gente conseguir fazer esse sorteio. Tô doido pra rifar logo essa moto. Demorou pra caramba. Está demorando. Além da Linde, tem a Mirage 250 do meu querido Chandler Vaz do canal Bora Rodar. A Betsy por 20 reais. Lembrando, a Linde 125 também tá por 20 reais. Tem a CB 400, 1981 por 40 reais. A Relíquia. Temos também a Apache RTR 200, também por 40 reais. Kit Motovlog, capacete, luva, jaqueta, câmera SJCAM S7000 e microfone. Tudo pronto pra você começar o Motovlog de primeira, 10 conto. Dinheiro de pinga. Tá bom? Acesse lá meu site, chicosepulveda.com.br E participe das rifas. Se você já tá participando, ajuda aí, divulgando mais pessoas participarem da rifa. Tá bom? Um beijo e até amanhã.